No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e pedimos que o Senhor venha conduzir os nossos pensamentos, orientá-los para que nós saibamos qual seja a tua boa e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, seja glorificado, exaltado e magnificado no nosso meio, meu Pai. Porque é assim que um dia aconteceu conosco. O Senhor se manifestou de forma gloriosa. A nossa carne experimentou o teu poder, teu Espírito e a nossa vida se transformou. Então, tem que acontecer também aqui no nosso meio e onde quer que a nossa voz chegue, chegue também, meu Pai. O mesmo poder, a mesma virtude que o Senhor derrama aqui sobre o teu povo. Ó, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou Com o coração cansado eu te adorei Com a vida apertada, minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Numa correria dessas pode até acontecer Da família que a gente ama esquecer Foi buscando os teus planos Que eu me recordei dos anos Que o homem te adorava só pelo prazer De te adorar Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar Tua vontade Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor Vem, Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade É Te servir Acima de tudo Do que há Eu quero validade Pra chegar ao fim da idade Ter aproveitado o mundo E povo te provei Quero perfumar Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas Coisas que eu necessito Ficam Pra depois Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Quero voltar Para os teus braços E viver Tudo de novo Priorizar Tua vontade Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor Não estiver em mim Vem, Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade É Te servir Acima de tudo Que há Acima de tudo Tudo Que há Quando Deus chama alguém Para ser seu parceiro É para torná-lo a própria bênção Neste mundo A parceria com Deus É incondicional E exige sacrifício De entrega total Nessa parceria O termo exigido É o de tudo Por tudo Tudo de Deus Por tudo Do ser humano Se nos colocarmos Totalmente No altar De Deus Ele tem liberdade Total Para realizar Mais do que Os nossos sonhos Deus faz com que Os sonhos dele Se materializem Em nossas vidas Igreja Universal Sal do reino Do reino de Deus O lugar da materialização Dos sonhos Pela fé A Santa Ceia Não é Uma comunhão Simplesmente Com o Senhor Jesus Não é simplesmente Uma cerimônia Que a gente Participa Por uma obrigação Não A Santa Ceia Tem uma Uma função Um objetivo Muito além Daquilo Que nós Temos visto O simbolismo Significado Dos elementos É extremamente Importante Para a sua vida Porque quando você Participa Da Santa Ceia Você não está Participando De um pedacinho De pão Nem um pouquinho De suco De uva Você está Participando Do próprio Deus Então Obrigatoriamente Você tem que ter vida Nós temos que ter vida O pão Tem que atrair Para o nosso corpo As virtudes Do corpo De Jesus A saúde dele Ele não era doente Ele não era enfermo Nunca foi fraco Doente Ou enfermo Então Essa saúde Tem que acontecer Dentro de nós No nosso corpo E se não acontece Então nós temos que Cobrar isso De Deus Porque nós não aceitamos Viver Com doenças O vinho Já é outro aspecto Tem uma representação Uma representatividade Ainda mais profunda Porque se o pão Representa a saúde física O vinho Representa a saúde espiritual O apóstolo Paulo Diz assim Olha Se você tiver Alguma coisa No seu coração Se você tiver Algum pecado Escondido Não participe Da mesa Do senhor Porque você vai Ficar doente E pode até morrer Então a santa ceia É algo Sagradíssimo Sagradíssimo E não pode ser Considerado Apenas Como Um pedaço De pão Ou um pouquinho De suco De uva Da mesma forma Como os dízimos Não são Dez por cento Do nosso salário Colocado no altar Não Os dízimos Representam As primícias Da nossa colheita Que quer dizer o seguinte O senhor É o meu senhor O senhor está acima de tudo Na minha vida Assim como o senhor está acima De tudo Em todo o mundo Em todo o universo Nos céus E na terra Em tudo Que existe Tudo que existe O senhor está acima De tudo Também O senhor está acima De tudo Na minha vida Então Do que eu Tiro Do que eu colho Eu planto Eu colho Do que eu colho Os primeiros Dez por cento Que quer dizer As primícias Do meu trabalho Do fruto Do meu trabalho Eu coloco No teu altar Porque eu Estou considerando O senhor Como o senhor Da minha vida Amém E isso é justo Justíssimo Porque Deus Não impõe Ele sugere Ele fala Ele ensina Então Então nós Então nós Não somos Obrigados A fazer isso Não Isso é algo Espontâneo De cada um De nós É pela fé Deus Deus exige fé Para isso Então a fé Unida Com o amor Faz com que a gente Seja fiel A Deus Nos dízimos Como nas ofertas Amém Quando Você recebe O seu Salário Você tem A sua indústria Seu comércio Seu negócio Quando você Recebe Do lucro Obrigatoriamente Você tem que pagar Ao governo O que? Os impostos É justo É justo Todo mundo Paga Impostos Sem brigar Sem reclamar Por que? Cada um Paga o seu Imposto Por conta De ser Uma lei E quando Não se paga Imposto O que que Acontece? Hum? Vai para a Cadeia É ou não É Ou não Vai Se por acaso Você não Paga os seus Impostos Você vai Pagar a multa Mas se você Não paga a multa O governo Pode tomar Sua casa Pode tomar E ainda Colocá-lo Na cadeia Assim É Ou deveria Ser Em todos Os países Do mundo É ou não Sim ou não Nos Estados Unidos É assim Se você não Pagar imposto Você vai Para a Cadeia Você pode Ser a Pessoa Mais importante Do mundo Você vai Para a Cadeia Então Não tem E ainda Paga Adiantado Você paga O imposto Adiantado Lá Antes de você Receber Você já está pagando Você tem que pagar Então Ninguém Reclama Ninguém Bom E se reclamar Não tem problema Pode reclamar Mas tem que pagar É ou não é Então Os dízimos Representam Representam Que você Servo Serva De Deus Ele é o Senhor Seu Da sua vida Amém Ele é o Senhor Seu O pão E o vinho Da Santa Ceia Querem dizer O seguinte Eu pertenço Ao meu Senhor Por isso eu participo Do pão E do vinho Eu faço Parte Do corpo Do Senhor Jesus Ele é meu Eu sou dele Há uma aliança Entre nós Então você tem Direitos Diante dele Você tem direitos Adquiridos Lá no Calvário Quando você Participa Do pão E do vinho Você está participando Do próprio Deus Claro É um símbolo É uma representação Assim como Tudo que nós Usamos Da Bíblia É uma Representação Amém É um simbolismo Assim como você Usa uma aliança Eu uso Aliança Que simboliza O que? Casamento Não é verdade Não é assim? É um símbolo De união De parceria De casamento Matrimônio Então Quando Um gajo Olha pra você Então um gajo Olha pra você Assim ó Tem lá uma aliança No seu dedo Aquela ali Tá comprometida Eu não posso tocar Sabe Sabe que tá Comprometida É ou não é? Não é verdade? E assim também Quando uma mulher Olha Pro seu Sua mão Ver que há aliança Ela já sabe Que não tem futuro Ali pra ela Não é assim? Porque está Comprometido São símbolos Deus também Usa símbolos Na Bíblia Tudo que você Lê na Bíblia Não tem figuras Não tem imagens Não tem imagens Mas tem símbolos Só símbolos Então quando você Tem O seu compromisso Com o Senhor Tu és o meu Senhor Está acima de tudo Na minha vida Acima da minha mãe Do meu pai Dos meus filhos Netos Família Da minha própria vida O Senhor está acima de tudo 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 na minha vida Quer dizer Eu sou serva Servo E o Senhor É o meu Senhor Então Você honra Este Senhor Com as primícias Da sua renda Porque Você Considera O Senhor Como o Senhor Da sua vida Você considera Você considera É algo Natural Que você faz Em relação A Deus Mas também Quando você Participa Do corpo E do sangue De Jesus Que é a Santa Ceia Você também Tem direitos De chegar Ao meu Jesus Há um compromisso Meu Contigo Nós temos Um compromisso Uma aliança Firmada Na cruz Então Estou aqui Para apresentar A ti As minhas Enfermidades Eu não aceito Essa doença Essa enfermidade Eu não aceito Porque eu não Nasci com Essa peste E eu Conheci a ti Fiz aliança Contigo Tenho um pacto Contigo Então Eu quero Ser curado Agora Então Através Do pão Você Recebe A saúde No seu corpo Aí onde você está Amém O vinho Da mesma forma Pacto Com Deus Através Do sangue De Jesus O sangue É o que Nos lava Do pecado Ó meu Deus Eu não mereço Nada Mas o sangue De Jesus Me perdoa E faz-me Merecedora Merecedor Daquilo que O Senhor prometeu Compreende O que eu estou Falando Então Não são apenas Obrigações Com dízimos E ofertas Mas também Direitos E Privilégios Que nós temos Como cidadãos Do reino De Deus Essa é a minha fé Essa é a fé Que nós ensinamos Para as pessoas Uma fé Consciente Inteligente Racional Que não depende De emoção Não depende De sentir isso Sentir aquilo Não Nós não dependemos De sentir Absolutamente nada Assim como O imposto Você não sente Que tem que pagar imposto Você É obrigado Por conta da lei Está escrito Você tem que pagar Você vai pagar É ou não é Se você sente Bens Se você sente Mal O governo Não tem pena De você Ele Algo que é o imposto Você tem que pagar Se você não paga Você então Está sendo Ilegal Você está Contrariando Uma lei Você está errado Então Assim também É com respeito A fé No Senhor Jesus Dizem que Buda Teve Oitenta doenças Não é isso? Ouvi dizer Oitenta doenças Jesus não teve Doença nenhuma Nem Resfriado Ele era Perfeitamente Saudável E ele Então Pode Passar As virtudes Do seu corpo Para o nosso corpo E também sermos Saudáveis Como ele foi Amém? O Deus de Abraão De Isaac De Israel Esse é o Deus Todo poderoso Cujo nome Não foi revelado Até o dia Em que Jesus Veio a esse mundo O nome de Deus Foi revelado O nome de Deus É Jesus Deus conosco Emmanuel Ele não é E não pode Estar Misturado Com Outros Tantos Deuses Que este mundo Se nos apresenta Ele é Santíssimo Quer dizer Separado De tudo E de todos Ele é o único Digno De toda a glória De todo o louvor De toda a majestade De toda a grandeza É a ele Que eu entreguei A minha vida É a ele Que a minha vida Pertence E o diabo Não tem direito De tocar Em um fio De meu cabelo Nem um fio Nem um fiozinho De cabelo Porque a minha vida Pertence 100% A ele Quando você tem Essa entrega Quando você faz Essa entrega Então Você faz Isso Consciente Você faz Isso Por livre Espontânea Vontade Então Você forma Um pacto Com ele Você Passa a ser Casado Com ele A cruz É exatamente Isso A haste Vertical É o relacionamento Entre você E o seu Senhor A haste Horizontal Representa O seu casamento Amém? É a pessoa Mais próxima De você É o seu marido Ou a sua esposa Casamento Aliança Com Deus E com a pessoa Que Deus nos deu Por isso Deus fez O homem E depois Fez a mulher E santificou Consagrou O matrimônio Que hoje Em dia É uma Esculhambação Mas Não para Aqueles Que tem Compromisso Com Deus Que estão Firmados Nessa cruz Nós carregamos Essa cruz Jesus Diz Quem quiser Vira por mim Negue-se a si mesmo Tome a sua Cruz E siga-me Que maravilha Quer dizer Algo Inteligente Sábio Consciente Não tem nada De emoção De sentimento Tenha de consciência Amém? Há uma história Um conto Uma fábula Em que o homem Estava no deserto Almejando chegar Um dia Numa cidade Chamada Nova Jerusalém Então o anjo Se apresentou Para ele E disse O que você quer? Eu quero Chegar a cidade Eu não sei Para onde eu vou E o anjo Então Mostrou-lhe A direção E deu-lhe Uma cruz Olha Vá nessa direção Com essa cruz Você vai chegar Lá nessa cidade E ele foi Com aquela cruz Arrastando Aquela cruz Pelo deserto Até que o diabo Veio E lhe disse Por que você está Carregando essa cruz Tão pesada? Por que o anjo Me apareceu Etc, etc Mas você não precisa Carregar essa cruz Você pode Diminui-la O diabo O anjo do mal Deu uma sugestão Confortável Facilitável A situação Daquele homem Então O caminho Fácil Que o diabo Oferece É assim Corte a cruz Corte os braços Corte O pé da cruz Você coloca a cruz Debaixo do braço Em vez de colocar Em cima dos ombros Você em vez de ficar Arrastando Você vai com essa cruz Debaixo do braço Você vai andar Você vai carregar a cruz E você vai andar Mais rápido E foi ele Então absorveu Aquele pensamento Diminuiu A cruz E foi andando E foi até Correndo Para alcançar A cidade E ele viu A cidade Ao longe Já era Tardezinha Ele viu Uma luz Maravilhosa E ele Acelerou o passo Mas quando ele Se aproximou Havia Um tremendo Um enorme Buraco O abismo Que separava Daquela cidade E ele Olhou para um lado Olhou para o outro Não viu Nenhuma ponte E o anjo Lhe apareceu E disse Cadê aquela cruz Que eu te dei Aí eu cortei Quebrei Pois é Se você mantivesse Aquela cruz Você poderia fazer Uma ponte E atravessar Foi para isso Que eu te dei a cruz Às vezes você não sabe Por que você sofre tanto Por causa de Jesus Às vezes você Não entende As tribulações As lutas As situações As intrigas Que você é vítima As calúnias As perseguições As injustiças Você não entende Mas Deus sabe Por que que você Ele permite Aquilo acontecer É para o seu bem Amém Porque Enquanto você está Carregando a cruz Com tribulações Lutas Dificuldades Problemas Não doença Doença não é cruz Mas problemas Perseguições Então enquanto você Está carregando A sua cruz Pesada As suas forças Estão sendo O que? Ativadas Ativadas Ontem eu estava Andar Pela cidade E eu vi Várias senhoras Uma canadiana Lá Andando Com dificuldade Mas senhorinhas Muita dificuldade Eu falei Realmente É duro Mas enquanto ela Estiver fazendo isso Ela está agindo As suas energias Sim ou não? Ela está exercitando O seu corpo Se ela estivesse Sentada O tempo todo Esperando a morte Chegar Ela com certeza Teria ido É ou não é? Então Deus permite As tribulações Para que a nossa fé Esteja sempre Avivada Minha amiga Meu amigo ouvinte Mas Cedo ou tarde Caminhando No trilho Certo Reto Com a cruz Não tem como Não dar certo Amém Graças a Deus Se atentamente Ouvir a Deus Que os mandamentos Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a sua bênção Chegará Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Por onde eu passar Onde eu tocar O Senhor O Senhor O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correria Eu não correria Quando eu profetizar Quando eu profetizar O melhor conteúdo cristão O melhor conteúdo cristão está no Univer Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras E as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo Do seu computador, smartphone ou tablet Assine já Acesse univerparacrer.com Sous-titrage Société Radio-Canada